Como diria João Cabral de Melo Neto, um galo sozinho não tece uma manhã... E aí, gente? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de modernismo, especificamente, terceira geração e um dos maiores gênios da nossa literatura, João Cabral de Melo Neto. Bem, gente, é o seguinte. A gente está falando aqui, primeiro a gente vai se situar, momento histórico, rapidamente, para fazer algum sentido, mas a gente está falando aqui de 1945, mais ou menos. 1945, acabou o governo Vargas, estamos na Constituinte, muitas mudanças no Brasil nesse momento. O mundo também sofreu um enxurrado de mudanças, a gente acabou a Segunda Guerra Mundial, que foi uma das maiores catástrofes da nossa história, catástrofe humana, que fique claro. e está colando um novo tipo de literatura. A gente passou pela Primeira Geração Moderna, quando a galera resolveu se rebelar e criar a destruição da literatura antiga, fazer uma coisa nova. De repente, vem aí uma Segunda Geração Moderna, que vai misturar um pouco do Antigo, do Clássico, do Lírico com essa rebelião, e aí a gente chega na terceira geração do modernismo, que é a geração de 45. Normalmente, a geração de 45 está muito associada à Clarice Lispector. Sim, aquela que todo mundo lê uma frase de autoajuda e lá embaixo dá o nome dela. Provavelmente não é dela, tá? Só é um aviso, assim, porque, coitada, ela escreveu numa carta uma vez, que o maior desespero da vida dela é que um dia assinassem o nome dela. Uma coisa que ela não fez. Mas, ok, vocês já ouviram falar. A verdade é que agora a gente vai falar de um outro cara que também se conhece, mas que não se exalta tanto. Talvez porque ele esteja um pouco truncado, difícil, mas eu acho que ele vai fazer bastante sentido quando a gente conversar um pouquinho melhor sobre ele. O nome dele, então, é João Cabral de Melo Neto, e ele é considerado o Engenheiro do Verso. Aquele cara que trabalha bastante a palavra, que não acredita que a palavra seja uma coisa meio Chico Xavier, assim, ou que a palavra seja só uma inspiração divina ou dos amores. Não, a palavra é trabalho. Para ele é sentar, é produzir, é procurar, assim, sabe? Minerar a palavra como uma joia. Nisso, ele até se aproxima um pouquinho dos parnasianos, lá do final do século XIX, mas com bastante diferença. A aproximação está só nesse trabalho de ourives do verso, de criar joia para o verso. Eu gostaria de fazer uma poesia que não fosse um carro deslizando em cima de um pavimento de asfalto, aquela coisa lisa. Eu gostaria de fazer uma poesia em que o leitor, no caso, o leitor é o carro, ele passasse em cima de uma rua muito mal calçada, que o carro fosse saculejado a todo momento. Quer dizer, uma poesia em que o sujeito ia passar de uma palavra para outra, tivesse que pensar, uma poesia que opusesse a cada palavra um obstáculo ao leitor. Então, ele vai fazer todo esse processo dele, de criação, e vai nos apresentar uma poesia que vai trazer temas que a gente já conhece, o Nordeste, vai falar um pouco sobre a própria criação da poesia, isso tem um nome muito importante para quem faz vestibular, para quem faz Enem, que é a meta poesia, a poesia que fala sobre ela mesma, a palavra que fala sobre ela mesma. Então, o João Cabral fala muito sobre isso, sobre essa produção, como que é produzir poesia. Então, a meta poesia está muito forte na obra dele. E essa coisa do Nordeste, e principalmente Pernambuco, é um pernambucano retado, e também que conhece aquela coisa que, infelizmente, até hoje, apesar de muitas coisas terem mudado, terem melhorado, o Nordeste ainda carrega o peso da seca. É um lugar super cultural, maravilhoso, mas que ainda até a gente pega lá um sertão, um rincão, longe, e de repente está há seis anos sem chover. Então, é uma seca que dura muito tempo, a população já foi mais abandonada, muitos anos atrás, e tinha uma coisa que era uma tragédia anunciada, que era essa coisa de sair lá do sertão, por que tu não tem mais água, por que o gado está morrendo, por que as pessoas não conseguem mais sobreviver. A gente via, alguns, nas décadas atrás, notícias tristíssimas, de pessoas que morriam de fome, de inalição, de crianças. Então, o João Cabral de Melo Neto, ele fala sobre isso. E, ao falar sobre isso, ele vai tocando a gente de uma forma até dura, bruta, porque ele olha para essa construção do povo nordestino, desse migrante, desse retirante, como uma pessoa que se formou como um calcário, uma pedra. Existe, inclusive, um grande poema dele, chama Educação pela Pedra, que é essa coisa de o nordestino continuar sendo um forte, mas está se criando como potência dentro de si mesmo, mas uma criação sempre dura, dolorida. E ele vai mostrar isso na obra dele. Vai mostrar também uma contraposição a esse sofrimento, a beleza das imagens do sertão. Quando a gente vai no sertão, tive essa experiência, é muito legal, porque você chega lá, tem o sol, ele fica vermelho de verdade, é lindo, o luar é maravilhoso. Então, o que ele faz? Ele vai tecendo na poesia dele a construção desse olhar para esse sol, para essa terra árida, e vai mostrar como é que ela também aparece nesse ser humano, nesse retirante, nesse lutador, pela vida, pela sobrevivência. Então, a gente tem as paisagens desse sertão, e também tem a paisagem do grande rio, que é o rio Capibaribe. Ele tem o Cão Sem Plumas, que é um poema lindíssimo, que ele vai descrevendo cada parte do rio, se o rio está poluído, se não está, quem passa por esse rio, como que o céu ilumina, tudo. E ele vai criando para a gente uma mística em torno do Capibaribe, assim como ele cria uma mística em torno desse sertão nordestino. Então, a gente vai criando isso, mas não existe aqui, isso é bem importante, porque a gente tende a acreditar. Ai, minha poesia é torta, o mundo é meloso, melancólico, não, não é bem assim. O João Cabral, inclusive, não é nem muito sentimental, ele é mais direto, ele é mais seco, assim. Ele é um engenheiro, afinal de contas, dizer, o engenheiro do verso. Então, essa é a proposta. Te toca? Toca porque a gente é a gente, e a gente começa a sentir aquilo, vai lendo, vai sentindo, poxa, que dor, que peso. Mas ele não tem esse sentimentalismo, ele vai nos apresentando as coisas como elas são, nos questionando ao longo dessa produção. E ele tem um grande poema, que é, é um dos mais conhecidos dele, que chama Morte e Vida Severina. Morte e Vida Severina é interessante, porque não começa assim, né, vida e morte severina. Começa morte e vida. Porque é como se aquela família que estivesse saindo do sertão, que fosse ter que encarar todo o processo da migração, né, já estivesse um pouco morta. Ele vai perdendo, assim, essa vida ao longo do processo, ao longo do trajeto dolorido. Então, em Morte e Vida Severina ele fala, são muitos João, são muitos Raimundos, são muitas Marias, muito, tudo parecido nesse mesmo barco. E esse poema, ele se tornou uma peça musical que depois, na voz da Maria Bethânia, com música de Chico Buarque, ganhou o prêmio fora do país. Então, acaba que essa, o Morte e Vida Severina ficou essa marca do João Cabral e ele vai ser reconhecido por isso, traduzido para vários lugares. Ele tem esse grande destaque nesse momento da poesia de 45, né, da geração de 45, vai se destacar por isso, por mostrar esse Nordeste que já é uma herança da geração de 30, de Jorge Amado, de Graciliano Ramos, mas mostrar essa Nordeste a partir desse outro tipo de trabalho que é esse trabalho poético do suor da metapoesia. Certo? Gente, João Cabral para vocês, beijos da Tia Camila, ó, likezinho para nós, aqui embaixo confiram a aula, façam o simulado que aí a gente só vai e arrasa. Dale! Tchau.